Meu nome é Victor Matos, tenho 23 anos, mais conhecido como engenheiro capilar, trabalho no ramo da barbearia e nasci na periferia de São Paulo, um bairro muito pobre. Então eu cresci ali, meu pai nunca deixou faltar nada, mas também vivi uma vida bem limitada e fui crescendo ali, estudei também no meu bairro, uma educação precária também e como todo jovem também de periferia, não tinha muitas perspectivas, muitos amigos meus entrando para o mundo do crime, se envolvendo com drogas, bebidas e também como vi eles entrando e caminhando para essa vida, vi também a morte de muitos deles e mesmo com todos esses problemas, mesmo com toda essa situação, dentro de mim eu tinha sonhos e um deles era ser jogador de futebol, então eu tinha esse pensamento, eu vou me esforçar, vou me tornar um grande jogador de futebol, vou tirar os meus pais da periferia e vou ter uma vida diferente, com tudo aquilo que eu via, com tudo aquilo que eu presenciava e junto com o sonho eu também tinha um medo, um medo que eu alimentava dentro de mim complexos, aquele complexo de inferioridade, de que você se vê em várias situações e vê também que não é capaz, que você não vai conseguir, tinha a insegurança, a timidez e também foi um dos fatores que me travou muito também para poder continuar com essa persistência atrás desse sonho. Com essa insegurança, eu fazia de tudo como jovem para entrar nos meios sociais, dos meus amigos, das pessoas que eu tinha ali como referência, os amigos de um pouco mais de idade e nessa a gente acaba querendo agradar outras pessoas, acabei me envolvendo com muitas amizades, amizades que me prejudicavam tanto no meu convívio em relação aos meus pais, porque aí eu comecei a mentir para os meus pais, a enganar, para poder sair para a rua, para poder aprontar, fazer as coisas as quais me desviou bastante em relação ao foco do meu sonho e em um desses acontecimentos acabou que eu tive um acidente de moto, eu estava pilotando a moto sozinho, emprestada de um amigo meu, eu era menor de idade, eu desmaiei e quando eu acordei eu já estava assim, eu tinha muitas pessoas em volta de mim, já estava tudo ensanguentado, eu não conseguia falar porque eu tinha danificado bastante a região da boca, então eu não conseguia falar, não conseguia me comunicar e tomei mais de 100 pontos, tive que fazer cirurgia plástica na boca porque cortou tanto a língua quanto a parte de baixo e de cima dos lábios e esse acidente me fez realmente despertar, entender que eu não era nada e me fez também tomar uma decisão, como eu já conhecia, já tinha ido algumas reuniões, na hora eu lembrei, poxa, eu tenho que tirar esse controle que eu estava da minha vida, que estava nas minhas mãos, então eu decidi e também reconheci ali no acidente que eu deveria me entregar para Deus para que Ele cuidasse da minha vida, então um pouco depois da minha recuperação, uma das primeiras coisas que eu fiz foi o batismo, me batizei nas águas, entreguei para Jesus e dali para frente tudo mudou, dali para frente muita coisa aconteceu, mas tudo mudou de dentro para fora, porque eu ainda vivia na periferia, eu ainda morava no mesmo bairro, eu ainda tinha as mesmas amizades, os mesmos convívios com as pessoas, dentro de mim, na medida em que eu fui me entregando, que eu me batizei, que eu comecei a participar das reuniões, a me entregar, a ler a palavra, eu comecei a ter uma mudança que as pessoas, até as pessoas que conviviam comigo, percebeu a diferença, percebeu um brilho diferente, percebeu um outro Vitor, eu ouvia falar do Espírito Santo e eu ainda não tinha o Espírito Santo, então despertou aquele desejo de ter esse algo a mais, de ter esse diferencial, dentro de mim, eu comecei a me dar mais, eu comecei a me dedicar mais, a buscar, a orar, a ir mais nas reuniões, mas também eu percebi que eu tinha que deixar ali para trás, essas pequenas coisinhas, pequenas mentirinhas, pequenas coisas que já partiam do meu jeito, e foi aí que eu comecei a colocar esse plano em ação, tinha algumas zombarias, né, em relação à minha fé, porém eu segui firme, porque eu já tinha conhecido realmente a Deus, eu tinha conhecido uma vida nova, eu tinha conhecido alguém que pudesse me transformar por dentro, como eu fui transformado, então eu não ia deixar tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento com Deus, em relação à minha vida, em relação à minha transformação, por conta dessas amizades antigas que outra hora eu não tinha resultado nenhum quando eu estava com eles, né, e aí aconteceu o grande dia, né, eu me lembro muito bem do dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo, né, então eu acordei muito cedo, foi até aquela pitadinha de ousadia, né, porque eu acordei muito cedo, fui buscar a Deus, e foi a melhor coisa que eu fiz, e chegando lá, na busca, eu me entregando já, já fazendo tudo, já tinha deixado o pecado, já tinha deixado as amizades, já tinha me livrado de tudo aquilo que estava me atrapalhando a receber o Espírito Santo, e eu fui preenchido com uma alegria, com uma força, também no momento em que eu fui batizado no Espírito Santo, eu senti uma grande paz dentro de mim, e essa paz, ela se externou também, a minha convivência com as outras pessoas, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque a partir dali, quando eu recebi o Espírito Santo, eu já estava uma pessoa diferente, mas eu fui transformado, e as minhas atitudes já estavam sendo de forma natural, não precisava forçar que eu era de Deus, porque eu já tinha, tudo aquilo que eu buscava, que era o Espírito Santo, já estava dentro de mim, e através de ideias, através de pensamentos, através de direções, a minha vida foi tomando um rumo, né, em relação até ao meu profissional, que eu comecei a aprender a profissão, que hoje eu sou empresário no ramo de barbearia, eu comecei a aprender a profissão de cortar cabelo, e comecei de baixo, comecei ali dentro da barbearia, eu lembro que na época eu lavava o banheiro, eu varria chão, e na medida em que eu ia fazendo essas tarefas necessárias na barbearia, eu também ficava observando ali, né, como cortava o cabelo, como é que o cara fazia, né. Passou um tempo, eu comecei a cortar cabelo, aprendi, comecei a fazer os cortes mais básicos, fui desenvolvendo, trabalhando ainda na barbearia, depois dali desenvolvi uma sociedade com, já era o meu próprio negócio em sociedade com mais outros dois amigos, né, fui trabalhando ali ainda, no meu bairro, né, na periferia, e teve um momento que eu já batizado no Espírito Santo, já dentro dessa área, Deus falou assim, você vai mais longe, ainda tem mais ainda, você precisa crescer, eu não tinha o meu próprio negócio, mas começou a abrir uma visão, então aconteceu, e aí tive, abri o meu espaço, né, tenho uma clientela, tenho colaboradores que trabalham hoje comigo, e hoje eu tenho o meu próprio negócio, né, e Deus ele fez tudo de maneira completa, né, até na minha vida sentimental, ele me abençoou, hoje eu sou um jovem de 23 anos casado, então quebra também um certo paradigma do que as pessoas pensam, ah, mas tão novo, mas eu nunca fui tão feliz sentimentalmente como eu sou hoje, que é fruto das coisas de Deus, fruto do altar, e essa fé, esse resultado, né, as conquistas materiais, a conquista também dentro do meu interior, tudo isso veio através da Igreja Universal, porque se eu não tivesse conhecido essa fé que me fez transformar, que me fez mudar, que me fez conhecer a Deus, eu realmente não estaria onde eu estou hoje, não estaria vivendo a vida que eu estou vivendo hoje, e ao contrário do que muitos pensam, eu não aprendi aqui uma religião, não aprendi ali seguir costumes, eu aprendi a fé que realmente funciona, então como jovem hoje eu posso afirmar que foi a melhor coisa que eu fiz, e que realmente eu não perdi, eu só ganhei, né, e hoje os problemas que eu enfrento com o Espírito Santo não tem preço, porque problema todo mundo enfrenta, situações difíceis que todo mundo passa, mas quando você tem a certeza de que Deus está ali com você, não é só você, não é a força do seu braço, né, se eu pudesse deixar um recado a todos que me assistem agora, toda a juventude que me assiste agora, eu diria que é a melhor coisa que se faz, é entregar a vida para Deus, nós somos uma parte de Deus, então o Espírito Santo que nos condiciona a ser esse exemplo em tudo que a gente faz, então hoje o Espírito Santo, ele é fundamental para toda a vida, né.